Olá, mozitos e mozitas! Aqui quem fala é o Mário Borges, aqui é o Rayane Borges, e somos o casal Mozinho, lá do site www.mozinho.net Começando a dar uma atrapalhada aqui, tá que me matou no dente. Então, pessoal, hoje nesse vídeo de hoje aqui, a gente veio apenas agradecer vocês pelos mil inscritos do nosso canal, eeey! Eeey! Talvez você não consegue fazer. Pois é gente, a gente já tá com algum tempo aí de canal, o canal tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo. Mas tá crescendo graças a Deus. Agora esses últimos dias ganhou uma quantidade de inscritos assim, meio mais rápido. E aí a gente chegou em mil inscritos! Conseguimos finalmente mil inscritos, então a gente vê que gravar esse vídeo de comemoração, e agradecendo... A cada um de vocês que acompanha aí o nosso canal, que vê os nossos vídeos, que curte, que deixe o comentário, gente. Muito, muito obrigado mesmo! Vocês estão crescendo com a gente! A gente tava colocando que a gente ia chegar em mil inscritos daqui pra junho, mas aí a gente teve a surpresa de que já chegou em mil inscritos. Foi muito bom! A gente ficou muito feliz! Muito feliz! E aí a gente às vezes dá uma melerdada com o canal aí por uns tempos, mas agora a gente tá focando mais... Verdade! Todo sábado tá tendo um vídeo aqui no canal, tá? Então se você ainda não sabe, se inscreva aí no canal se não for inscrito, já clica no sininho, gente, porque isso é muito importante. Se você não clicar no sininho, você não vai receber a notificação dos vídeos, tá? Aí você vai pensar que a gente não tá postando. Eu vou até deixar aqui na tela o comentário de uma pessoa, de vez em quando alguém comenta falando assim, ah, por que vocês tão demorando de postar vídeo? Na verdade, gente, não é porque a gente tá demorando, a gente posta toda semana. É porque às vezes vocês não recebem a notificação, porque vocês não clicou aí no sininho. É por isso que a gente sempre pede, meu chatinho, mas a gente sempre pede. Mas, gente, é porque hoje em dia, de um tempinho pra cá o YouTube tá muito chatinho com essas coisas. E se você não curtir, se você não comentar e se você não clicar aí no sininho, ele vai deixar de mandar o vídeo pra você, tá? Depois que você se inscrever, clica no sininho que ele vai mandar todos os vídeos pra você, tá? Segundo, o YouTube entende que se você interage com o vídeo, você curte, você comenta, ele entende que você tá gostando do vídeo. Do conteúdo do nosso canal. Do conteúdo do canal, de qualquer canal que você estiver seguindo, tá? Não é só o nosso não, qualquer canal. Agora, se você não interage com aquele canal, o YouTube começa a entender que você não gosta tanto aqui no canal. Aí ele começa a deixar de enviar as suas citações lá pra vocês. Ele manda lá uma vezinha alguma notificação. De vez em quando alguém comenta com a gente, ah, vocês devem demorar de postar vídeo. Não, na verdade, pode ir lá que você vai ver. No nosso canal tem vídeo toda semana. A gente veio mesmo somente agradecer vocês aqui. Mandar beijo pra todos vocês que nos acompanham aí, tá? De vez em quando a gente vai postar aqui na tela o comentário de alguma pessoa que colocou algum comentário legal no nosso canal. Você já deve ter visto alguns comentários, né? Quero também deixar aqui um beijo especial lá pra Bianca. Um beijo, minha linda. Beijão, Bianca. Eu vou deixar aqui na tela o canal dela, tá? Ela não é fazendo propaganda não, mas é porque ela é legal, ela sempre assiste nossos vídeos aí. Sempre tá acompanhando, né? Sempre tá acompanhando. Aí um dia achei interessante que ela foi lá no canal dela, ela citou nós lá, então... Falou do nosso canal. Falou do nosso canal lá. Então ela tem um canal também no YouTube. Ela tem uma irmã gêmea também, bem interessante, que é do mesmo jeito dela. Se alguém quiser ir lá conhecer o canal dela lá, é bem interessante. Se inscreve lá no canalzinho dela lá, tá bem? Pessoal, a gente quer também deixar aqui um beijo bem grande lá pro pessoal do Viva a Vida. Viva a Vida, gente. Lá do canal Viva a Vida, que eles são muito legais assim, são lindos lá. Eles também acompanham a gente aqui. Sempre deixem os comentários deles, a gente gosta muito deles. A gente tá acompanhando eles há algum tempo aí, a gente viu eles do comecinho. Agora o canal deles já tá até maior do que o nosso, porque eles postam conteúdo com frequência. Eles têm uma combi, viagem aí, então a gente acompanha eles, porque eles estão começando agora a viagem deles, né? O nome deles, gente, é Rogério e Alessandra. Isso, o Rogério, gente boa demais o cara aí, e a Alessandra, tão pouco ela. Eles um dia desse mandaram pra nós um negócio aqui, tá? Mandaram pro nosso endereço, a gente é inscrito no canal deles, segue eles. Então eu vou deixar aqui o canal deles também, se você quiser seguir, tá? Que é bem legal, vocês vão gostar bastante de ver a história deles. E eles até mandaram aqui pro nosso endereço, ó, canal Viva a Vida, mandaram pro nosso endereço esses cartãozinhos aqui, ó, do canal deles. Eu não sei se vai dar de você ver direito aí, eu vou tentar focar aqui, ó. E eles também mandaram esse aderivo aqui, gente, pra gente apregar em qualquer lugar que a gente quiser. Aí a gente vai ver ainda o lugar que vai apregar. Obrigada, tá, gente, pelo carinho aí de vocês. Um beijão grande, então esse aqui a gente vai apregar talvez na geladeira ali. Essa aqui é a logomarcazinha. Mas enfim, pessoal, a gente quer aqui agradecer a cada um de vocês, tá? Um beijão grande. Desculpa aí se a gente não citou o nome de pessoas aí. A gente vai fazer mais vídeos aí, mandando beijos pra vocês que seguem aí, citando o nome de mais gente. De vez em quando a gente vai postar comentários agora na tela. Então se você quiser agora, de vez em quando, correr a possibilidade de ver o seu comentário aqui na tela, deixa o comentário aí, né? Deixa o comentário aqui abaixo. A gente esteja sempre comentando no nosso vídeo, deixando o like. Que as pessoas que mais interagirem a gente vai estar sempre mandando um beijo aí. E colocando os comentários aí mais interessantes que a gente mais gostar aqui na tela, tá bem? Então é isso. Um beijo pra cada um de vocês. Um beijo do casal bovinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Vamos até agora rumo aos dois mil inscritos. Rumo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto